Passarinho Passarinho vem dizer pra quem quiser ouvir Que ali naquelas bandas Onde o tico-tico canta tem um tal de cambuí Na assombrada tipo ana, pipoca, prosa, fé, guri Andorinha faz pousada A vida fica enfeitada Tucano, flor e bem te vi Tchau, tchau Hum, 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 hum Hum, 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 hum Eu estava longe, ouvi o vento e vim conferir Tchau, tchau